Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia Dornelis. Qual é a memória que você tem mais forte lá do início da sua infância? A minha recordação é de quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade. Eu não sei precisar, mas como eu já caminhava sozinha, soltinha, não era tão mais nova do que isso. Eu estava caminhando nos trilhos de trem da minha cidade, no interior do Rio Grande do Sul, uruguaiana, de mãos dadas com a minha mãe. O meu pai caminhava um pouquinho à frente e eu e ela estávamos um pouquinho atrás, bem dentro da trilha dos trens, dos trilhos que tinham grama crescendo, quase cobrindo os ferros. Não era o horário do trem, obviamente, porque havia um horário rigoroso das viagens para outras cidades, mas era tão gostoso que eu lembro do cheiro da grama. Eu lembro que eu agachava, pegava flores no meio do caminho e ficava brincando com aquelas pequenas flores até chegar em casa. E a minha mãe, ela tinha uma coisa de contar histórias para mim enquanto a gente caminhava. E uma coisa muito forte que eu guardo no coração, que ela contava que quando ela era muito pequena, eles caminhavam quilômetros quase para chegar numa escola, porque morava muito no interior. E quando a minha mãe nasceu e começou a estudar, os irmãos dela, eles tinham muita dificuldade de chegar até onde havia a escola. E hoje eu penso na facilidade que as crianças têm, às vezes estudam ao lado da escola e não querem ir para a escola. A recordação que a gente tem da infância, a gente deve passar para os nossos filhos, para que eles saibam que a vida da gente nem sempre foi com o celularzinho na mão, vendo televisão, com preguiça, que às vezes a gente fazia longas caminhadas na beira dos trilhos da vida, seja numa cidade do interior, literalmente, ou seja numa grande cidade, cada um com as suas dificuldades, com as suas distâncias, com os seus obstáculos, com a sua vida, com a sua história e com as suas memórias. A gente tem que ter orgulho da vida da gente. Seja uma história mais simples, seja uma história mais glamourosa. A história da gente é a história da família da gente. A primeira memória que eu tenho é essa. Pode ser que tenha acontecido muita coisa antes, mas essa memória da minha pequena família, eu, meu pai, minha mãe, nos trilhos de Uruguaiana, estão para sempre no meu coração.